Mulher Elfa, cadê você? Cadê você, Mulher Elfa? Tá aqui! Você tá aqui na estação? Vestida de Elfa? Tem alguém vestida de Elfa aqui na estação? Fala baixo, garota! Você tá chamando atenção! Hã? Dona Elfa! O quê? Fica quietinha, eu trabalho como secretária aqui perto. Não precisava se preocupar. Pode ficar pra você. Como foi seu primeiro DVD? Eu adoro ela! Um dia eu quero fazer um DVD tão bom quanto o maior sucesso dela. Olha, parece que a Mayura não vai mais participar dos eventos. Olha, os adultos têm muitas preocupações. Mas eu vou dizer a ela que encontrei vocês, tá bom? Deve ter acontecido alguma coisa muito séria. Se eu continuar indo aos eventos de cosplay, talvez um dia eu encontre ela de novo. Masamune! Eu vou participar da comiquete de verão! Foi então que a Ririza decidiu começar a falar os seus verdadeiros sentimentos para o Mazamune. E o Mazamune não estava esperando por isso. E isso deixou ele muito nervoso. Mas algo muito engraçado acabou acontecendo. Eu só consegui ir ao evento hoje e fazer o DVD e me vestir de Liliel graças a você. Se você não tivesse me ajudado, eu não. Nos últimos tempos, quando eu estou perto de você, eu sinto uma coisa muito estranha. Sente o seu coração bater mais rápido. Na verdade, eu também fico assim quando eu estou com a Ririza. Por isso, Mazamune, eu quero dizer uma coisa. Eu estou... Gostando de você, Mazamune. Então você... Como o meu parceiro de cosplay, eu estou adorando você! Que bom! Na verdade, isso que eu estou sentindo não é amor coisa nenhuma! E eu preocupada, achando que estava apaixonada pelo Mazamune? Ainda bem!